O caminhão carregado de cerveja perdeu os freios e bateu numa mureta. Derramou toda a carga da pista, as imagens, a polícia até tentou impedir a ação de saqueadores. Mas, no final, a própria empresa acabou doando a carga, sabia que não ia impedir, né? A gente vai acompanhar uma reportagem. A cena do caminhão pendurado sobre a barreira que divide as duas pistas do anel impressionou quem passava ali. É tudo cerveja, é tudo cerveja. E era mesmo, as latas se espalharam. Muita gente parou pra ver. Bem que na entradinha que eu subia aquela avínia, não chegou nem polícia, nem nada ainda. Olha o tanto de brama no chão. O acidente foi na descida de um trecho conhecido como um dos mais perigosos do anel. Assim que o motorista do caminhão percebeu que o veículo tinha perdido o freio, ele pediu ajuda a outros condutores. Depois de alertar outros motoristas que estavam com problema nos freios, ele não conseguiu mais parar. Mas pra evitar uma tragédia, acabou jogando a cabine contra a mureta de proteção. Toda a carga que estava na carroceria se espalhou no asfalto. Uma montanha de latinhas ficou na pista. O condutor que estava sozinho teve ferimentos leves. A polícia militar fechou os dois sentidos do anel pra que os bombeiros jogassem serragem no óleo que derramou. Um congestionamento enorme se formou. A área ficou isolada pra impedir que a carga fosse saqueada pelas centenas de pessoas que foram pra beira da estrada. Mesmo com a proibição, o povo não arredou o pé. A gente acompanha nesse momento aqui a tentativa de saque das latinhas de cerveja que se espalharam aqui pela pista. E a polícia militar do grupo tático já interferiu nessa situação. Depois de três horas, o trânsito no sentido Rio de Janeiro foi parcialmente liberado. Os ânimos se acalmaram, mas o cinegrafista Jordane Silva flagrou um grupo se arriscando no meio dos veículos pra pegar as latinhas no chão. Como não havia previsão de retirada da carga, a cerveja foi liberada. E aí, ó, a polícia acaba de liberar aqui, nós estamos acompanhando. Liberou aqui pro pessoal carregar e ó, confusão aqui. Muita gente recolhendo fardos e fardos de cerveja. O trecho foi totalmente liberado quase quatro horas depois do acidente. Segundo a polícia, o motorista de um caminhão Munch, que estava preso no congestionamento, se ofereceu pra retirar o veículo. Eram quase duas da manhã, quando o caminhão que se envolveu na batida foi rebocado.